Música Hogwarts está mais próximo do que a gente imagina. O TJ veio conferir como é que são a rotina de treinos da galera aqui que tem um time de quadribol na UFRJ, na Ilha do Fundão. E olha, pelo que a gente pôde observar, o que não falta aqui é magia. Música A gente sempre quis montar um time de quadribol aqui na universidade, porque lá fora tem várias universidades, em vários países tem universidade. E aqui no Brasil não, e tipo, ainda tinha um preconceito com quadribol, ainda tem, né? Ainda tem dificuldade, né? Tipo, o material, a gente foi tirar do nosso bolso todo o dinheiro do material. E a dificuldade agora que nós temos atualmente é com as pessoas, a gente precisa de mais gente na equipe, a equipe está bem pequena, então... O quadribol é bem fácil de entender. Cada time tem sete jogadores, três artilheiros, dois batedores, um goleiro e um apanhador. A UFRJ criou o time, acho que, no final de março. E logo em seguida, a UFRJ também quis ter o time deles. Tem também os times do Rio, assim, comunitário. O Areli Bolts, de Niterói também. E tem o Rio Ravens, que é o que eu jogava no Rio. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Nada mal, Potter. Seria um bom batedor. Tem muitas pessoas que falam, ah, isso não é esporte, isso é brincadeira de bola, isso é ridículo. Mas, assim, a pessoa não estuda, nunca jogou uma partida, não sabe como que é realmente. E aí acaba falando mal. Eu cheguei despreparado, de calça jeans e blusa e tal. Só que era um dia que estava chovendo muito e a galera resolveu, não, vamos treinar sim. Aí eu vi que era sério. Então a gente correu isso aqui tudo, arremessando bola, fazendo gol, treinando as posições. E eu fiquei morto. Fiquei realmente morto no primeiro dia. Então eu descobri a letras com o Harry Potter, eu descobri a literatura com o Harry Potter e me apaixonei e foi por isso que eu resolvi fazer letras. E uma amiga minha viu o post da galera no Facebook e compartilhou comigo. Aí eu vim aqui ver qual era e tô curtindo. É o meu segundo treino. Você é um wizard, Harry. Galera, realmente esse esporte não é pra qualquer um. Mas, assim, se você quiser participar do time de quadribol aqui da UFRJ, eles estão com inscrições abertas, estão precisando de jogadores. Qualquer maiores informações, vocês podem acessar a página quadribol UFRJ e virem aqui jogar esse esporte que eu diria que, assim, a palavra que realmente define é mágico. Eu sou o Harry Potter, diretamente pro TJ UFRJ e, é claro, juro selenemente não fazer nada de bom, a não ser jogar quadribol.